É, galera, finalmente chegamos aqui em Porto. Ai, ai, tava com saudade desse lugar aqui. Fala aí, meus amores, aqui com vocês. Eu sou o Edson Ruiz, e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E é, galera, estamos aqui em Porto Rico, a última temporada. E o seguinte, os moleques, eles foram embora, só ficou o meu irmão. E agora, eu chamei um moleque aqui, que, meu, eu não aguento mais. Mãe, eu não aguento mais o Pedro. Eu tenho um novo irmão, né, Fábio? Tipo, literalmente, eu tenho três, irmão, contando com você, tá? Oi, irmãozinha. Oi, irmão, como você tá ainda? Morre, mosquito. Para, mosquito. Tá feliz que você tá aqui comigo? Ai, mano, esse aqui é perto de mim, não dá pra atingir. Ah, pegou, 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 pegou. Mas, enfim, gente, já tomei um banho, já tô toda cheirazinha, viu? Só vocês, tá, tudo despedido aí. Mano. Vai, Pedro, confira o seu potencial. Eu confio o seu potencial também. Crianças, não façam isso em casa. Vai dar errado. Não vai assim, menina. Mãe, você que é adulto, a gente não sabe o que. Vai cuidar. Meu Deus, eu já perdi. Tá bom, ó. Vai perder o dedo aí. Olha, velho, agora ele ficou. Agora foi, foi. É, gente. O Pedro vai ficar o tempão aqui. O que, mãe? Quando acabar o carnaval, ele vai ter conseguido abrir o coco. Ah, mano, agora eu tenho vontade de tomar coco. Tem água? Sério? Juro? Sério mesmo? É que ele não tem água, só é o coco mesmo. Mas, enfim, gente, tá tudo perfeito. A gente tá aqui em porta, a gente tá aproveitando bastante. O Pedro tá na tentativa de abrir isso. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu tô, assim, com um negócio no meu coração, que é causa do Vinícius, gente. Que ele tá viajando. E, assim, gente, eu tô bastante chateada com ele, porque, tipo, meio que ele não me avisou que ele tava viajando, sabe? Tipo, eu descobri que ele tava viajando no dia que ele foi viajar, sabe? No primeiro dia que ele chegou lá, ele me ligou, falando que tava viajando. E ele nem tinha me falado que ele ia viajar, tipo, uns dois dias depois. Tipo, no momento que ele tava fazendo a mala, ele poderia muito bem ter me avisado. Mas ele não fez isso. E isso me chateou bastante. E é o seguinte, aí eu não sei se eu aviso pro Vinícius se eu tô aqui ou não. É, gente, é isso. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu aviso o Vinícius que eu tô aqui em Português. Porque, realmente, eu tô viajando e ele também tava viajando. Mas ele não me avisou que ele tava viajando, sabe? Eu só descobri quando ele tava lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Porque eu vou pagar na mesma moeda que ele fez comigo. Então, direitos iguais, né, mãe? Você não vai avisar ele? Não. Tipo, agora eu vou avisar ele. Porque quando ele chegou na viagem dele, ele me avisou. Então, agora eu vou chegar na mesma moeda. Agora que eu cheguei aqui em Porto, agora que eu vou avisar pra ele que eu estou aqui em Porto Rico. E, assim, eu não vou ser c******, ele foi c******, vou chamar ele. Putz, você vai chamar ele? É, será que eu chamo? O Leandro vai deixar. É verdade. Você tem algum problema? Eu esqueci desse ponto, eu esqueci do Leonardo. É, mãe. Eu esqueci do Leonardo, a parte principal. É. Só os três, eu sou do chefe, só. Ah, eu esqueci do líder. Se fosse você, eu chamava a Nathalie e a Victoria pra essa missão. É, porque aí ela vai lá, conversa com ele. É, pode ser, pode ser. O que você acha? Mas primeiro, liga pro Vinny e fala que você tá aqui. Gente, é o seguinte, eu tô num ódio do Vinny. Eu tô, eu tô com um ódio imenso desse cara. Só que eu tô com saudade, porque faz duas semanas ou uma semana, mas eu não vejo ele. Então, eu não sei o que eu faço. Tipo, a minha, meu coração, ele fala. Não, chama ele. Mas na minha cabeça, ela fala assim. Não, não chama ele, porque ele foi um babaca com você. Não teve chamada, teve avisado. Nossa, nego. Você conseguiu? Tá bom? Deixa eu ver. Blu, ele nunca tomou esse bebê na minha vida. Jura pro Deus. Tá quente só. Grava, você cuspindo? Não, não vi não. Você cuspiu? Gente, horrível, cara. Tá quente só. Não gosto não. Não gosto não. Mas enfim, gente. Chegou o momento, Pedro. Eu tô um pouquinho nervosa, que eu consegui amigar muito comigo. Porque ele vai ficar com o espaço. Ah, e eu não te contei. Agora que eu lembrei de uma coisa. Eu chamei uns amigos meus também pra vir pra cá. Os amigos seus? É, tipo, que você também conhece, né? Que é o Sene e o Cauã. Ah, vai. É sério. É mais amigo meu do que os seus amigos seus. É, mas eu também sou meus amigos. Tá. Mas, tipo, só pra saber. Deixou. Eu, gente, eu tinha esquecido de falar pra mim. Cauã, Jó e o Sene, cabeça d'água. Tá, enfim, gente. Vou ligar aqui pro Vinícius. Espero que ele não fique bravo. Será que ele vai ficar bravo? Vinícius, meu coração, você tirou o filho do Thiago Reis Dentuço? Eu tirei, né? Porque é. Ah, não, nego. Tá tão engraçado. Gente, ele tava... Ele tá na coativa ainda. Bota o dentinho, meu amor. Não, deixa assim. Vinícius, meu coraçãozinho. Gente, ó. O Vinícius, ele tá na coativa. Aí, tipo, ele tá chamando. O que que eu faço agora? Meu Deus, ligou o exterminador do futuro ali. Mano, ele não atende. Gente, olha isso. Ele não atende de real, mano. Duas horas depois... Você vem embora. Você vem meio. Alô? Oi, Viní. Tá podendo falar? Tudo bem, certinho? Bom. Como você tá? Eu tô... Tô indo embora. Tô logo ativo, hein? Ah, você tá indo embora agora? É, tô te ligando. Você não tá atendendo. Nem tá chamando, no caso, né? Te liguei umas... Cem vezes. Ah, mano. Aqui é o filme. Eu tô indo pela internet. Já vi, né? Por um mato aqui. É. Se eu não tiver na casa, não pega. Ixi. Com Wi-Fi, não pega. Ah, entendi. Ei, você vai embora... Que horas? Só pra saber, assim. Eu... Tipo, agora? Agora, agora, agora? Tô terminando de arrumar as coisas. As malas. Fiquei certinho e já vou pra casa. Uhum. É... É... Seguinte. Eu nem te contei assim, tipo... Mas eu vou contar agora. Eu tô num lugar aqui e... 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 Bom... Me ajuda, Pedro. O que eu falo? O que eu falo? Fala que você vai pra Porto, que é com o Donato. É, e eu tô aqui em Porto. Tipo, com o Pedro, com a minha família. Alô? Qual é a notícia? O quê? Custava me avisar? Como assim, custava te avisar? Você não me avisou também? Não, mas depois, a hora que eu tava lá, eu te avisei, ué. Como assim? Ué? Eu agora acabei de chegar e eu tô te avisando. Tô chocando na mesma moeda. Tô brincando, é brincadeira. Ah, então você não tá em Porto? Não, tô em Porto? Tô burro. Ô! Com o Pedro? Com o cabeçudo? É, o cabeçudo. Dentuço, o cabeçudo. Ah, tá. Ah, o cacho d'água é de boa. Se tiver com ele e com a família, não tem problema. Ah, não, nego. O cacho d'água é o Sene, né? E o caralho? É, o Sene é quase igual. Ah, coitado. Mas é isso, eu tô aqui em Porto e... Ah, não vou falar que eu fiquei chateado, porque, tipo assim, igual você falou, eu me... Não sei o seguinte, né? Não sei o seguinte, mas eu fiquei um pouco com você, assim, né? Porque, tipo, era só você falar, tô indo pra Porto, tchau. Só, só isso. Assim, era só você falar também que eu ia viajar. Era só você falar que você também ia viajar, né? Sim, mas depois... Exatamente. Você baralhou muito. É, você... Tá ruim aqui a situação. Mas, enfim, é só pra te avisar mesmo que eu tô aqui em Porto. E... Não, te avisei antes, porque você não tinha me avisado antes. E é isso. Claro, né? O que eu posso fazer? E quando você volta embora? Oi? Quando você volta embora? Vixe! Duas semanas. O quê? Duas semanas, cara? Eu vou ficar aqui, carnaval, pai. Eu tenho que curtir, mano. O que você tá achando? Eu tô aqui de que chute. Pode ficar, eu fico aqui em Porto, só vando, a maior gente bonita que eu tô ligando. É o Pedro mesmo, quer ver? Ah, eu tô falando nada, a voz dela? Ah, é Pedro, não. Eu tô fazendo nada, nego. Sei bem que você podia vir pra cá, nego. Ela que não quer te chamar. Aham, então. Outro que eu achei estranho é que meus amigos meus aí, que falaram que quer conversar comigo assim. Então eu vou estar daqui e eu tô achando estranho. Quem falou? Tem o que falou pra você? Não, não. Nada, não. É o SEMI ou o... Fala já. Tem um pouco lá. Não, nenhum. Ah, entendi. Depois a gente compra. Mas tá bom, Vini, é isso. Tchau, beijos. Você tá bravo? Ou... Ou chateado? É. Para que... Mas tá bom, meu irmão tá me chamando aqui e depois a gente conversa, mas até eu te ligo à noite. Eu confio em você, Caetinha. Eu confio em você. Pode ficar de boa. Tá bom. Tá bom. Obrigada. É também que eu ouvi você. Eu também confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Uhum. Eu vou te ligar aqui, tá? Eu vou te ligar aqui, tá? Beijo. Eu tô em choque porque, tipo assim, ele... Mano! Eu tô em choque porque, tipo assim, ele... Parece que ele se arrependeu muito. Eu acho que eu vou descer um sítio por aqui porque eu acho que esse vídeo tá bem complicado já. Eu tô fiquendo estressada já. Mas enfim, gente, é isso. Valeu, falou, fui. Eu vou aproveitar bastante aqui em Porto Rico. Igual ele tá aproveitando lá na Gautila. Enfim, gente, é isso. Beijos. Tchau, tchau.